Muito antes da fundação das aldeias ocultas, durante uma era de guerras intermináveis, a árvore divina, uma árvore venerada como uma divindade, dava a luz a um fruto de chácara. Uma vez a cada mil anos, apesar de ter sido proibido consumir os frutos da árvore divina, ele acabou sendo consumido pela princesa Kaguya Otsutsuki, que usou o poder que lhe concedeu para acabar com as guerras que assolavam as terras. Depois Kaguya deu a luz a dois filhos que se tornaram as primeiras pessoas que nasceram com o chácara. Mais tarde, decidindo que o chácara de seus filhos era dela por direito, Kaguya se fundiu com a árvore divina para se tornar uma entidade conhecida como 10 caudas, que passou a devastar a terra com uma tentativa de obter o chácara. No entanto, como os verdadeiros motivos de Kaguya não foram percebidos, as pessoas passaram a acreditar que a própria árvore divina havia assumido a forma de um monstro. Em uma tentativa de recuperar o chácara que Kaguya tinha roubado. Na batalha final entre o 10 caudas e os filhos de Kaguya, Haguromo e Hamura, eles conseguiram derrotar a besta e assilaram dentro de Haguromo, fazendo dele o primeiro Jinchuriki a existir. Esse ato, juntamente com muitos outros grandes feitos ao longo de sua vida, fizeram que Haguromo passasse a ser reverenciado como o sábio dos 6 caminhos. No entanto, sabendo que sua morte iria fazer o 10 caudas retornar ao mundo para prosseguir a sua fúria e recuperar o chácara que ele havia espalhado entre a humanidade, Haguromo decidiu separar o chácara do 10 caudas de seu corpo e usou sua técnica da criação de todas as coisas para criar as novas bestas com caudas. Haguromo então utilizou o Shibaku Tensei para selar a casca vazia do 10 caudas, no qual viria a ser conhecido como a Lua. Sem o conhecimento dos irmãos Haguromo e Hamura, Kaguya criou o Zetsu Negro antes de ser selada, a fim de facilitar o seu renascimento. Para esse fim, ele passou séculos tentando unir o chácara dos filhos de Haguromo, Indra e Asura, a fim de fazer uma de suas reencarnações despertar o Rinnegan. Eventualmente, graças às maquinações de Zetsu Negro, o Rinnegan acabou sendo manifestado em um dos descendentes de Haguromo, Madara Uchiha. Com seu novo poder, Madara invocou a casca vazia do 10 caudas de volta e a nomeou de Estátua Demoníaca do Caminho Exterior. Junto com Obito Uchiha, que continuou seu trabalho depois de sua morte, Madara concebeu um meio para reunir a estátua demoníaca e as bestas com caudas de volta em sua forma original, para que ele pudesse usar o 10 caudas para concluir a sua ambição, que era o plano Olho da Lua, que por sinal não faz sentido algum. Mais tarde, já no clímax da Quarta Guerra Mundial Shinobi, Obito fez a estátua demoníaca do Caminho Exterior consumir a cabaça de Carmerzin e o pote de purificação Ambar, começando sua regeneração para o 10 caudas. Quando Madara Uchiha entrou na briga, Naruto e Killer Bee tentou destruir a estátua demoníaca, com uma enorme bola da besta com cauda, para evitar que o 10 caudas seja totalmente revivido. Após o chakra da estátua desaparecer após o ataque, a suposta vitória dura pouco, com o 10 caudas emergindo da fumaça do ataque, fazendo Obito declarar que é o fim do mundo. Obito e Madara pula no topo da cabeça do 10 caudas, fazendo dois tentáculos se manifestarem e se conectarem no pescoço dos dois Uchiha. Após uma intensa batalha contra a aliança Shinobi, o 10 cauda entra em sua segunda forma e solta de suas amarras. Os Uchiha então começaram a devastar várias áreas, bem como a sede das forças aliadas Shinobi, com uma das bolas da besta com cauda. Após os Uchiha reforçarem seu controle usando as células de Hashirama, Obito usando o corpo do 10 caudas como meio, utiliza a liberação de madeira, matando muitos Shinobis, incluindo Neji e Ryuga, que é fatalmente ferido como resultado, antes da besta ser contida pela liberação de terra de Kitsushi. Ignorando os avisos de Madara, Obito tenta aniquilar as forças aliadas Shinobi com a bola da besta com cauda, mas antes que ele consiga disparar, Killer B faz a besta engoli-la, usando sua própria bola da besta com cauda, fazendo com que a besta entre em colapso. Depois de Naruto distribuir o seu chakra, combinado com o de Kurama, para as forças aliadas, o 10 caudas é rapidamente dominado e contido pelo clã Nara. Após a aliança Shinobi separar Madara e Obito de sua cabeça, o 10 caudas, agora agindo por sua conta própria, usou a técnica Tempenche, dizimando os arredores. Após os efeitos da técnica se dissiparem, o 10 caudas sente a presença de 7 bestas com caudas dentro de Naruto, e se lembra do sábio dos 6 caminhos, levando-o a reunir mais chakra e aumentando ainda mais sua forma. Ele abre sua boca, produzindo uma estrutura semelhante a uma flor, para criar uma gigantesca bola da besta com cauda, a qual destrói facilmente as barreiras da liberação de terra das forças aliadas. No entanto, a bola da besta com cauda é teletransportada por Minato Namikaze, após ele chegar ao campo de batalha. Após os okages reencarnados se posicionarem corretamente, eles prendem o 10 caudas dentro de uma barreira, para imobilizar ainda mais seus movimentos. O 10 caudas, consciente que sua captura é iminente, produz clones em miniatura para defender seu corpo principal. Com a ajuda de suas respectivas invocações, Naruto e o recém-chegado Sasuke, passam pelo último clone do 10 caudas, e desferem um golpe direto no 10 caudas, enquanto Naruto e Sasuke discutem sobre a possibilidade de retirar as bestas com caudas do interior do 10 caudas, ou simplesmente deixá-lo queimar. A besta separa a carne queimada de seu corpo. Obito em seguida surge a partir de outra dimensão fortemente ferido, e cai sobre a cabeça da besta, o que leva Madara a tentar controlá-lo, em um esforço para tentar ressuscitar a si mesmo corretamente, para que ele possa se tornar o Jinchuriki da besta. No entanto, Obito resiste a esse controle, e aproveita a oportunidade para selar a besta dentro de si mesmo, se tornando o segundo Jinchuriki do 10 caudas. Uma vez dentro do corpo de Obito, o 10 caudas faz Obito sofrer um colapso psicológico, e perdeu o controle sobre seu próprio corpo, antes de finalmente ganhar o controle sobre o poder da besta, e passar por uma segunda transformação. Mais tarde, tomando a decisão de avançar com seu plano, Obito projeta 10 caudas para fora de seu corpo, permanecendo seu Jinchuriki, e fazendo com que ele se transforme em uma gigantesca árvore, com a finalidade de lançar o Tsukuyomi infinito. Uma vez nessa forma, as raízes da árvore começam a absorver o chakra das forças aliadas, reduzindo o tempo que o broto, contendo seu olho, levaria para florescer, enquanto Obito continua a dominar a batalha. Esperando que o desobrochar do broto da árvore possa ser concluído, Naruto e Sasuke é capaz de desferir um golpe crítico em Obito. Isso permite que Naruto, Gaara e Killer Bee, consigam ligar o chakra das bestas com caudas dentro dele, usando as suas próprias, e com os esforços combinados de todas as forças aliadas Shinobi, travando o desenvolvimento da árvore. Mais tarde, depois de Madara selar mais uma vez, as nove bestas com caudas dentro da estátua demoníaca, o 10 caudas revive mais uma vez. Pouco tempo depois, Madara invoca a besta e a cela dentro de si mesmo, fazendo dele o seu mais novo Jinchuriki. Quando Naruto usa a arte sábia Hazen Shuriken, de liberação de lava, para cortar a árvore deixada para trás por Obito ao meio, Madara ouve a árvore, mandá-la absorvê-la, interpretando a voz em sua cabeça, como o desejo da árvore divina, para unir tudo em um só ser. Logo após Madara completar o plano Olho da Lua, ele é traído por Zetsu Negro, o qual usa a Madara como meio para absorver as enormes quantidades de chácaras das vítimas do Tsukuyomi infinito, completando assim o renascimento de Kaguya. Durante a batalha do time Kakashi contra Kaguya, Naruto é capaz de atingi-la com nove Hazen Shuriken, cada um contendo um chakra de uma besta com cauda. O chakra das bestas dentro do corpo de Kaguya se torna estáveis, a fazendo se transformar involuntariamente em uma encarnação do 10 caudas semelhante a um coelho. No entanto, como ela está dentro de sua própria dimensão, Kaguya é capaz de continuar a sugar o chakra das vítimas do Tsukuyomi infinito, e rapidamente volta para sua forma original. No final da batalha, Kaguya é selada pelos esforços combinados de Naruto, Sakura e Sasuke, a fazendo se transformar de volta no 10 caudas, e finalmente na estátua demoníaca. Enquanto as bestas com caudas, e Madara são expulsos de seu corpo. Após isso, vemos o 10 caudas preso em uma dimensão dos Otsutsutsuki, onde Sasuke foi enviado para investigar, pois o local é acessível apenas através do ninjutsu do espaço-tempo. Lá ele descobriu outro 10 caudas preso. Sasuke conseguiu se esconder quando Ishiki chegou, mas ficou apavorado quando ele absorveu um pouco de chakra do 10 caudas para si mesmo. Após a morte de Ishiki, Kodi recebeu a missão de continuar o objetivo dos Otsutsutsuki, que é plantar a árvore divina, sugar a vida do planeta e consumir o fruto de chakra do planeta, e irem evoluindo até se tornarem um ser perfeito, um deus. Kodi com esse objetivo constantemente usou o poder do 10 caudas, e até mesmo manipulou o chakra do 10 caudas, para criar minis 10 caudas humanoides irracionais. No entanto, com o tempo, o próprio 10 caudas ganhou uma consciência, e passou a ser chamado de Jura, sendo agora um ser racional. Jura, através dos humanoides feitos a partir de seu chakra, está agora transformando pessoas em árvores, e as deixando em um estágio vegetativo. E a partir dessas árvores, nascem novos humanoides, só que dessa vez racionais, semelhante a Jura. Atualmente, o grupo está composto por Jura, que é a própria encarnação do 10 caudas. O clone de Buggy, o clone de Sasuke, de Moeggy, e recentemente, ganhar um novo aliado. Um novo clone, que provavelmente é o clone de Shinki. E o objetivo desse grupo humanoide, é puramente a busca de conhecimento, e experiências humanas, para descobrirem quem realmente são. E atualmente, a história relacionada ao 10 caudas, vai até aqui. E se você se interessa por histórias como essa, continue aqui no canal, que aqui eu tenho a história de todas as bijus, e histórias de diversos personagens. E também não se esqueça de se inscrever, porque também eu estarei atualizando, essa história em tempos em tempos. Eu vou ficando por aqui, respeite sempre seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus, fui!